O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA, decidiu prorrogar o prazo para o cadastro de propriedades com plantio de soja, que será estendido até esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O prazo inicial era até o dia 15 de fevereiro deste ano, mas devido ao congestionamento no site por causa do número elevado de acessos, muitos produtores rurais não conseguiram efetuar o cadastro a tempo hábil e por isso o prazo foi prorrogado. Isso causou uma sobrecarga ao sistema, dificultando assim o tráfego de dados. Com isso, havia risco dos produtores serem multados. Agora, além de poderem realizar o cadastro nos escritórios do INDEA, os produtores têm a opção via sistema eletrônico, no site do INDEA. Também foi levada em consideração a importância do cadastro para a defesa sanitária vegetal, que é a ferramenta utilizada pelos técnicos para conhecimento das áreas com lavouras de soja em Mato Grosso, usada para o acompanhamento do vazio sanitário. O cadastro rural é novidade para muitos agricultores neste ano. Ainda assim, ele superou os cadastros feitos nos escritórios do INDEA. E nisso, muitos produtores rurais acabaram indo recorrer aos computadores para efetuar o cadastro da área plantada de soja. Mesmo com a prorrogação, o cadastro das propriedades deverá ser realizado todos os anos, logo após o término do plantio da lavoura, ou seja, até o dia 15 de fevereiro. Para isso, o produtor deve informar, obrigatoriamente, todos os dados solicitados no cadastro e as coordenadas geográficas da sede da propriedade, além de fornecer o croqui da lavoura com as coordenadas geográficas dos talhões, sempre que solicitado pela fiscalização.